Hei hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazer mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Minecraft Ultimato. E hoje galera estaremos saindo em uma exploração em busca do esquemático Rocket Tier 2, que é a rocket que vai me levar pra Marte. E eu estou aqui na minha base onde eu preparei o oxigênio e também eu não preciso ficar utilizando o meu traje espacial. Eu posso ficar aqui tranquilão e eu estou aqui com um monte de tanque pra sair na exploração, então eu já preparei tudo galera. Eu também marquei aqui a minha base, né, só deixei aqui aparecendo, mas aqui a minha base pra eu saber depois pra voltar, né. Ali galera eu construí dois painéis solares do Galacticraft justamente só pra ver mesmo qual que era. Também fiz aquele negócio de energia ali, que é uma bateria que a galera me ensinou. E agora só minha base depois que eu vou deixá-la um pouquinho mais bonita, né. Mas aí eu só preciso ir pra dungeon e pegar o que eu preciso que é um minério pra talvez aí negociar com os villagers ali que vocês falaram que eles são bem danadinhos, né, são bem espertos. Mas eu vou naquela direção ali porque eu tô sentindo que tem dungeon ali galera. Então eu peguei tocha e vamos nessa, né. Estou aqui com o meu traje, vou precisar equipar agora o meu tanque de oxigênio porque senão eu não vou conseguir sair da minha base. E vamos nessa galera. Bora correndo pra cá. Porque ali, ó, tá vendo? Ali tem um buraco que parece ser uma caverna que talvez eu dê sorte de me levar pra uma dungeon. Que daí é onde eu vou encontrar um dos esquemáticos que pode ser o carro, pode ser o Rocket Tier 2, né. Então eu não sei o que eu posso encontrar galera. Então vamos nessa, vamos colocar a tocha aqui na lua. Ih, ela apaga mano. Que isso mano. Que isso. Ah, aqui já não apagou, hein. Aqui já não apagou. Mas, ué, olha só. Cooper Ore galera. Deixa eu pegar aqui ó, Cooper Ore. Beleza. Primeiro minério que eu já encontro aqui na lua. Engraçado, esse daqui não apaga, mas aquele apaga. Não tem explicação, né. Ó, eu vou deixar aqui no 20 e opa. Alguma coisa tem ali hein galera, ó. Tem lugares que a tocha ela fica. Opa, o que que é isso aqui também? Hum, pera, pera. O minério de queijo? Cheese Ore? Ah não, não acredito. O que nós temos aqui? Tinhor. Hum, interessante. Eu vou pegar esse do queijo. Eu quero o do queijo. Olha só o que nós temos aqui ó. Cheese Curd. Tá. Eu vou ficar com a tocha na mão mesmo só pra iluminar. Já que não tô conseguindo fazer o que eu quero. Opa, tem alguma coisa aqui. Ou não. Vamos nessa direção. Não tem nada aqui. Beleza. Vamos voltando. Será que aquela tocha que eu coloquei apagou? Aquela outra lá, a segunda tocha? Ela tá ligada ainda, né. Estranho, tem ponto que vai, tem lugar que não vai. Vamos ver. É, eu não sei o porquê que ali ficou. Ah não, eu só vim pra cá, galera. Opa, mas aqui já tem outra caverna, tá vendo? Aqui já tem uma outra caverna. Isso daqui é interessante, cara. Eu tô curioso pra ver o que dá pra fazer com isso daqui. Talvez dê pra fazer alguma coisa que eu precise, né, no futuro. Tá, então vamos pegar tudo isso, galera. Vamos pegar tudo isso. Pega, 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 pega. Deixa eu segurar aqui, né. Pra pegar mais fácil. Aí. Deixa eu pegar tudo isso. O servizinho tá por aqui, o lagadinho, mas faz parte. E olha só o que nós temos aqui. Ha ha. Que isso? Ah, eu vou ver de spider. Aqui ele tá com o chapéuzinho, né. Já era, aranha. Você vai de base. Falou, aranha. Toma. Aí, conseguiu o chapéuzinho de coelho, galera. Ótimo. Bom, eu vou ter que cavar, galera. Só que eu vou na direção, lá pra baixo. Porque parece que não vai dar certo isso que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer um teste aqui hoje. Eu vou cavar até o outro lado da lua. Então, eu vou utilizar aqui a minha potente ferramenta que eu ganhei do amigo Zeio. Que é o Atomic Disassembler. É isso? Disassembler. É isso mesmo? O Atomic, mano. Ela vai, ó. Cavar pra baixo. Muito pra baixo. Então, eu quero ver no que vai dar isso daí. Eu vou escolher um lugar aqui pra descer. Pode ser até mesmo aqui mesmo. Só que eu vou escolher essa cratera aqui, ó. Pra descer. E eu quero ver. Cadê? Ó. Deixa eu ver. Aqui, galera. Estendido, ó. Tá vendo? Meu Deus do céu. É muito poderoso. Mas, peraí. Como que tá sendo isso daqui que eu não tô entendendo? Ah, agora sim, ó. Olha isso. Vamos cavar. Vamos cavar pra baixo. Pera, mas eu quero ver o seguinte. Vamos ver quais opções nós temos aqui. Eu tenho a normal. Slow. Fast. E tem esse daqui. Esse daqui, eu acho que ele cava um quadrado. Um quadradão. Vamos ver. Não, ele não... É esse daqui que cava desse jeito. Meio estranho. Eu vou usar uma outra ferramenta aqui que eu ganhei também. Que é essa daqui, galera. Ah, e agora sim, ó. Opa. Talvez eu esteja chegando em alguma coisa aqui, hein. Ou será que não? Opa. Tô sentindo, hein, galera. Tô sentindo que eu tô... Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Safir Orr. Tá vendo? É isso que eu preciso, galera. Mas eu não consegui pegar porque o meu vetado tá cheio. Aí, galera. Temos a nossa primeira Lunar Safiri. E eu vou continuar descendo porque estamos no caminho certo, galera. E beleza, galera. Voltei aqui porque eu peguei a lanterna que funciona aqui na lua, né. Que eu tenho aqui que é muito boa essa daqui, ó. Aí, então, eu vou usar isso daqui pra iluminar lá embaixo, já que não tá dando muito bom, né. Eita, caramba. Tomei um dano de queda aqui. Ô, gravidade. Cadê? Vamos ver. Aqui tem alguma coisa. Nós estamos descendo bastante. Então, provavelmente, eu vou encontrar... Opa! Chegamos no limite da lua? Mas já? Que isso, gente. Mas foi muito rápido. Cadê a minha Atomic? Deixa eu utilizar a minha Atomic aqui. Vamos ver. Eita, caramba. Nossa, mas é doidão. Olha como que ele quebra. Ele quebra... Olha isso. Opa, galera. Achamos aqui mais uma Safira. Boa. Deixa eu ver aqui. Agora... É pra nós termos duas agora. Aê, eu tenho duas agora, galera. Bom, parece que é nessa camada aqui. Chegamos aqui no fim da lua, né. No núcleo da lua, no caso. Porque daqui já não dá pra atravessar. Boa, galera. Consegui mais um aqui. Agora eu tenho três, hein. Eu preciso ver depois com os villagers quanto que eu preciso pra poder fazer uma troca. Pra ver se eu consigo um schematic. Porque isso daqui não tem MC, tá vendo? Eu não consigo clonar essa Safira. Eu percebi que não é muito fácil de encontrar. Ele fica bem espalhado por aí. E é sempre um só. Não encontrei mais do que um aqui, galera. E eu tô aqui cavando o núcleo... Já vou deixar aqui a lua oca. Só o oco. Mas... Opa. Aqui talvez alguma coisa. Olha só mais uma aqui, galera. Que maravilha. Pega. Aê, galera. Temos quatro agora. Eu não sei se ele pede dois pra fazer troca. Eu não me recordo agora. Eita caramba. Tem uns bichão aqui, galera. Será uma dungeon? Vem cá, zumbi. O problema é que não tem só zumbi. Tem um enderman aqui também, né? Não posso acertar ele. Porque eu não quero tretar com os endermans. Eu só quero lutar com zumbi. Beleza. O zumbi foi de base. Com licença, endermans. Deixa eu colocar aqui umas tochas. E vamos continuar cavando. Beleza, galera. Encontrei mais um aqui, ó. E é sempre de um em um, galera. É sempre de um em um. É difícil você encontrar mais do que um aqui, né? E eu até agora não achei a dungeon. Eu queria muito achar dungeon. Mas tá difícil, viu? Até então eu tô achando só os minérios. O lado bom é que eu encontrei a vila pra negociar. Então, agora eu tenho que ver se eu consigo o schematic show, entendeu? Meu medo é que nem vocês falaram. Ele, o bichinho lá, me trollar. Olha o que eu acabei encontrando aqui, galera. Tem uma luz aqui. Mas aqui, acho que não fui eu que vim aqui, não. Deixa eu ver. Eita, creeper. Vai estourar. Eita, deixa eu ver essa luz aqui, galera. Que agora eu tô curioso. Até desistiu de estourar ali, ó. O que que é essa luz aqui? Aí vai ver um... Opa! Mais um safir aqui. Bora. Mais uma safirazinha. Aí, agora eu tenho sete. Agora eu quero saber o que que é essa iluminação aqui. Será que eu passei aqui? Eu já nem lembrava mais? Eu tô vendo no mapa ali. Eu acho que eu... É, eu passei aqui mesmo. Nossa, eu jurava que... Eu não tinha passado aqui. Que é que eu dei uma volta ali. Se for ver pelo mapa, eu só dei um... Andei em círculo aqui, né? Eu me perco fácil. Aí, galera. Consegui achar mais um aqui. Nove. Boa. Nove. Eu tô pegando aqui. Eu tô minerando. E tô deixando ele pegar. Aí, olha só. Uma área zona. Bom, eu não sei em que camada costuma ficar uma dungeon aqui na lua. Que que é isso daqui? Ah, é team. Eu não sei em que camada. Mas que eu tô minerando bastante aqui. Eu tô, galera. Consegui aqui mais dois. Agora eu tô com onze. E eu acho que eu tenho bastante já, viu? Pra tentar conseguir alguma coisa boa, galera. Deixa eu ver aqui. Eu queria muito encontrar dungeon. Muito mesmo. Porque eu queria saber como que é. Mas eu acho que aqui eu não vou achar... Olha, eu tô aqui no centro da lua. Tô no centrão, galera. Porque aqui já não consigo minerar mais pra baixo, né? Então eu teria só que subir. Mas bom, me rei deu alguns minérios muito bons aqui. Bastante safira. E vamos lá negociar, galera. Eu quero ver se ele vai me dar alguma coisa boa. Espero que dê, na verdade, né? Que não fique pegando e não me dê nada. Porque eu não encontrei essa vila tua e não tô aqui do lado da tua, né? Eu quero muito conseguir. Ô, paranha. Tudo bom? Falou. Deixa eu ir embora. Fazer logo o que eu tenho que fazer. Porque se não, mano, eu não vou conseguir, ó. Que que é isso daqui? É um villager? Não, não. Não é um villager, não. É um creeper. Vamos aqui falar com esse villager aqui, ó. Vamos ver, ó. Ele me dá algumas coisas, tá? O que que eu tô precisando, na verdade, de um esquemático, ó. Tá vendo, ó? Tier 2 Rocket, galera. Ah, mas ele quer um... Tá. Ele quer o do bug. Tá, deixa eu ver. Orkbench. Hum, então não vai ter jeito, galera. Não é tão fácil assim. Eu preciso encontrar, pelo menos, o da lua, né? O carrinho da lua, que é o bug. Daí eu dou isso. Ou será que não? É. É isso mesmo. Eu tenho que dar o monbug. Aí ele vai me dar o Tier 2 Rocket. Porque de resto ele não me dá, ó. Ah, seu villager danado. E eu acho que é tudo a mesma coisa aqui. Eu não sei se tem... Ah, se eu der jungle. Ah, nossa. Era muito mais fácil desse jeito, então. Caramba, mano. Será que os outros villagers negociam coisas diferentes? É, galera. A única coisa é que esse daqui tá pedindo mais jungle pra conseguir uma safira. Mas de resto é tudo a mesma coisa, né? Ó, na verdade esse daqui tá pedindo mais baratinho aqui, tá vendo? É que não tem esse monbug aqui, galera. Essa esquemática aqui, tá vendo? Eu preciso achar esse daqui. Eu queria muito achar. Então não vai ter jeito. Eu vou ter que sair numa exploração muito maior pra encontrar isso. Porque senão não vai ter jeito, né, galera? Se eu não encontrar pelo menos o do carrinho pra fazer a troca... Aí que eu não vou conseguir sair nunca dessa lua mesmo. Colocar aqui mais alguma dessas tochas aqui, galera. Porque elas evitam que os monstros spawnem próximo. E aqui o que não falta é monstro, né? E bom, galera. É isso, então. Hoje eu fiquei minerando o núcleo da lua. Vocês viram? A lua não é oca. Ela tem bedrock. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Aquele seu like pra dar aquela força. Obrigado, galera. Vou ter que sair numa outra exploração muito mais avançada em busca de dungeon. Pra daí eu encontrar um esquemate que nem que seja do bugzinho. Pra daí eu conseguir trocar pelo foguete tier 2. Aí vai começar toda aquela preparação pra fazer o foguete. E também vou precisar da roupa tier 2, galera. Porque preciso aguentar a radiação de Marte, né? Bom, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Aquele seu like. Até o próximo abraço e... Falou! Tchau, tchau.